Na agência da Caixa Econômica, no setor Garavelo, em Aparecida, a fila dava a volta no quarteirão. Muita gente encarou a espera em pé e debaixo de sol forte. Muita gente também na Caixa Econômica do Parque das Laranjeiras. Por aqui a população contou com um pouquinho mais de conforto para enfrentar a espera na fila. Uma tenda foi montada e cadeiras oferecidas do lado de fora. Mas não deu para todo mundo não. Eu estava aqui, ali assim, no sol quente, no momento, né? No início. Aí andamos isso aqui tudo, agora que eu cheguei aqui. Como é que está o atendimento? Está andando rápido? Você acha que vai conseguir? Eu acho que eu vou conseguir, mas tem que ter paciência, muita paciência. Na fila, muita reclamação. Muitos a espera por mais de quatro horas. A maioria em busca do saque do FGTS e do auxílio emergencial. Eu já vim aqui mais outras duas vezes e não resolveu e hoje é a terceira vez. Entendeu? Tentar a terceira vez. Toda vez está cheio assim ou hoje está pior? Não, hoje está pior. Acho que para cada dia, segunda-feira, né?